Marcelo Agosto, fica atento aí o Deville Maia Marcelo Agosto, Deville Maia Pra voltar pra cá, já fica atento, se movimenta Vai descendo, ele vai descendo, ele vai agora Vai trabalhar o Lubeck, vai no Boi Aí direita o Will do Beck na cara do Boi, já fez a falta na ponta do Proditor Trabalha bem feito pra dupla, vai na invertida Vem chegando pra cá, Marcelo Agosto, vem agora Aí direita o Will do Beck, trabalha a dupla, vai na invertida Vai pra parte, vai, Will descendo Vale o Boi Pode voltar, pode vir, chega pra cá pra descer Marcelo Agosto, Deville Maia, pesca rações Vem agora Aí direita o Will do Beck, trabalha a dupla, vai na invertida Vai na cara do Boi, o Will do Beck desce agora O Will do Beck já fez a falta no Proditor, vem chegando Vai voltar, já pode vir, chegando pra cá Vai o Will do Beck descendo, vai na invertida Vai pra faixa, desce a dupla Vai o Will do Beck, desce, leve na carga Vai deixar o Boi Valeu, Boi Vai, Mice, vai, João Vai, Mice, vai, João, vai lá que ele vem Vai, Gato, Sobreceu, Boi, já partiu Ele tá falando, vai no Boi, desce, não pode a vez agora Deixa passar, deixa aí o Will do Beck Will do Beck, ajuda o Brandão, ajuda o Brandão, vai agora para o Júnior Passou o Boi, Júnior Will do Beck, descendo o Brandão, passa o puxador do Gão Will do Beck, na cara do Boi, trabalho é perfeito pra dupla Vai na invertida, setor, vinte e oito Seis, vinte e oito, já fez a falta no Proditor, vem chegando pra cá Pode vir, Garcia Neto, Garcia Neto, e agora Vai pra faixa, vai descendo, Will do Beck, desce Valeu, Boi Aí, chegando pra aquele Garcia Neto Vai, Garcia Neto, pra voltar pra cá Garcia Neto, depois já prepara a falta de Vilma, logo depois Aí, descendo, Lu do Beck Outro, Boi, já partiu pra Will do Beck, trabalha o Will do Beck Vai descendo, Will do Beck, na cara do Boi, já fez a falta Na ponta do Proditor, trabalho é perfeito pra dupla, vem chegando pra cá Garcia Neto, vem agora Desce o Will do Beck, trabalha a dupla, vai na invertida, vai pra faixa, Will Aí, descendo, desce Leve na carga Valeu, Boi Volta, Garcia Neto, na peixe, pra cá, pra voltar Garcia Neto, vem chegando Aí, outro, só, pareceu, vai já partiu pra dupla, tá Bala, vai na cara do dupla, trouxe o Will do Beck, desce agora Aí, descendo, Will, pode voltar pra cá, Marquinhos, pode vir pro Duca Vem agora, pode vir pro Duca, voltando, vai o Will do Beck, descendo Vai pra faixa, desce a dupla Segura aí, do Beck Valeu, Boi 5x0, vem chegando pro Duca, o Duca volta agora